Perácio Reloto Psicótico, romance de Braulio Mantovani. O que é esse livro? Primeiro romance, Braulio? Esse é o meu primeiro romance, mistura muita realidade com ficção, mas não da maneira como acontece no Tropa de Elite. Ele tem a ver com uma experiência que começou com o cinema, uma entrevista que eu fui fazer em uma instituição psiquiátrica, com pacientes, com um filme que nunca foi feito, isso aí nos anos 80. Dez anos depois, eu gravei ali uma entrevista com um interno que se apresentava com uma sigla CFD, e ele me contou a história do Perácio, que era um outro paciente que não falava. Eu gravei isso, dez anos depois, eu tentei fazer alguma coisa com esse material com dois amigos, e eles ambos ouvindo insistentemente a voz desse cara, que conta a história, que é uma voz sinuosa, muito estranha, e eles deram uma pirada. Um deixou de escrever para virar chefe de cozinha, que é o Eduardo Duó, que fez inclusive um restaurante bastante conhecido aqui em São Paulo, que é o Santa Gula. Hoje tem um restaurante no Embu, chamado Casa da Lica, de Slow Foods. Ele largou, depois de ouvir aquilo ele parou de escrever, e a outra amiga minha, a Olga, ela simplesmente desapareceu. Se bem que aqui eu conto onde é que ela está agora, mas eu prefiro não falar. Ou seja, é uma história um pouco chata. Mas o livro está baseado em uma ideia também, porque o Perácio, o personagem do CFD, tem algo muito em comum comigo. O quê? Pesadelos. E quem é cometido, está em uma pesquisa feita por um psiquiatra americano chamado Ernest Hartman, que as pessoas com sensibilidade artística, as pessoas que são cometidas frequentemente por pesadelos, que sofrem de um negócio chamado limite teno, que é confundir memória vivida com memória sonhada. Sonho com realidade. Eu tenho isso. E quando eu ouvi as histórias do Perácio, eu fiquei muito assustado com isso. Felizmente, eu... na minha vida não teve nenhuma consequência muito trágica. Mas na vida do Perácio, essa confusão levou num desfecho pra ele, coitado, terrível. Agora, você diz que esse é o primeiro romance e está muito acostumado a escrever séries, fez a série... As séries não, né? Só cinema, né? Cidade de Deus, o roteiro... Os dois de Tró... Os dois de Tró... Os dois de Tró... E o Vips, que estreia em março de 2011. E? Que ganhou o melhor filme no Festival do Rio. O Vips. O Vips. Então, como é que foi o desafio de escrever um romance? Foi diferente pra você? Foi mais desafiadora? Na verdade, eu escrevo... Eu estou publicando agora, né, romance. Mas eu tenho coisas da gaveta e mesmo esse romance... Eu comecei a trabalhar com esse material em 1996, ele entrou e saiu da gaveta inúmeras vezes, com muitas versões. E isso foi antes do Cidade de Deus, né? E teatro também. Eu vou ter uma peça minha que vai ser montada ano que vem, teve uma peça que foi apresentada agora no Drama Mix. Eu não... não tem nada a ver, entendeu? Eu já... eu já... eu cada... pra mim, assim, a literatura é uma coisa, o teatro é outra, o cinema é outra. E eu transito entre essas três coisas com muita tranquilidade. Talvez até por ter participado, feito muito teatro, amador, como ator, e ter trabalhado em filmagem muito, eu sei como é fazer cinema, eu sei como é fazer teatro e eu sei escrever. Então, quando eu estou escrevendo pro teatro, eu tenho palco na minha cabeça. Quando eu estou escrevendo pro cinema, eu tenho a câmera e os recursos de vontade. Mas aqui... Quando eu estou escrevendo literatura, eu só tenho a língua. Mas aqui o livro é só seu, né? No roteiro você pode errar no roteiro, o diretor melhorar, o editor corrigir. Ou o contrário, acontece muito. Ou o contrário, né? Você sai frustrado com o aproveitamento do seu roteiro. No seu caso é o livro e ponto, né? Exatamente, eu fiz o que eu quis. Como é que está sendo a recepção do livro? Eu estou achando interessante isso, porque já passou tanto tempo e como eu tenho esse problema dos limites tênuos, eu não sei mais se o que eu conto aqui eu sonhei ou eu vivi mesmo, entendeu? Então é muito interessante ler isso. Mas as pessoas estão gostando, estão gostando. Ainda não li nenhuma crítica, mas estão gostando. Legal, obrigado pela entrevista, Braulio.